Não, é surreal, novela é surreal e quem não tá preparado e entra assim, eu tive agora na última novela, bom, sempre tem alguém que pifa, sempre tem alguém que pifa, né, eu lembro quando eu fiz o Gêmeos... O que é pifa? É tiltar grandão? Pifa é ter problema, o fígado não parar de funcionar. A menina Débora Falabé, ela tinha uma UTI móvel do lado de fora do estúdio, quando ela gravava a Vinda Brasil. A Aline Moraes, quando a gente fez o Gêmeos, né, ela ficava tetraplégica, então ela ficou quase um mês gravando numa cama de... Nossa, vontade de chorar. Gravando numa cama de hospital, tendo que botar toda a emoção dela aqui no rosto, sem poder mexer um músculo. Imagina isso, imagina o seu corpo, você convencendo, a sua cabeça convencendo o seu corpo de que você tá passando por aquilo durante horas a fio, dias e um mês. Pifou, ela pifou, a gente tem que ficar uma semana sem gravar junto por causa disso.